A paróquia São Jorge está com inscrições abertas para a Romaria Fluvial do Sírio 2015. Os inscritos terão direito a serviços de ônibus, café da manhã, música ao vivo, sorteios de brindes e kit romaria. Os ingressos estão à venda na livraria da paróquia, localizada na Avenida Dalva, no bairro da Marambaia, em Belém. Na nossa série de reportagens especiais sobre as paróquias de Belém, hoje vamos conhecer como acontece a evangelização do bairro do Curiol Tinga. A paróquia Sagrada Família foi criada há quatro anos. Vamos conhecer um pouco da sua história. O bairro do Curiol Tinga, em Belém, há quatro anos é evangelizado por meio da paróquia Sagrada Família, que está localizada na rua Alberto Engelhardi. A paróquia Sagrada Família era uma antiga comunidade da paróquia Santa Cruz, no bairro do Marco, que após um pedido feito a Dom Vicente Zico, foi elevada no ano de 2010. Há pouco mais de quatro anos na paróquia, Padre Antônio diz que sua relação com a comunidade é positiva. Começamos aqui com essas três comunidades, agora são quatro comunidades. Era para fazer cinco, mas uma desistiu, mas estamos levando. E com as pastorais a gente está fazendo nosso trabalho, de rua em rua, mesmo dentro também da paróquia, com as pastorais, os movimentos que tem. Bom, devagar, mas não tem ainda totalmente a cara de uma paróquia. A gente está lutando para isso, para que as pessoas tomem consciência disso, que não são mais uma comunidade, uma paróquia. Eu não vou dizer que está fácil, está difícil, mas se a gente confiante, a gente vai chegar lá. São quatro comunidades e sete pastorais, mas ainda assim, há muitas dificuldades a serem superadas. Questão da aceitação. As mudanças que tem, muitos não querem aceitar as mudanças. Acho que deve continuar como era antes, e não pode, porque primeiro, agora, a gente é uma paróquia, mais uma comunidade. Então, tem que assumir a cara de uma paróquia, tem que assumir as responsabilidades, os compromissos pastorais que tem que ter. E as linhas pastorais estão aí, a gente tem que assumir isso, abraçar isso com muito amor e carinho mesmo, e levar a luta em frente. E isso está sendo um pouquinho difícil. A jovem Andressa trabalha na paróquia como catequista de crianças de quatro a seis anos, e se sente grata em cumprir sua missão. Então, nesses cinco anos, eu me sinto muito bem acolhida aqui, gosto de trabalhar nessa paróquia, e a gente faz um trabalho muito legal, tanto com os jovens, com as crianças, com os idosos. A gente gosta muito de trabalhar nessa parte de ação, trazendo a oração e a parte da ação. Ana Maria também é catequista, e dedica grande parte do seu tempo à paróquia. Desde quando eu vim para cá, então, eu me senti muito assim, feliz. Depois que eu casei, foi quando eu conheci aqui, o bairro do Curiotinga. Então, eu vim para cá, conheci, conversei com a coordenação daqui da paróquia. Então, eu me senti bastante satisfeita com a organização das pastorais, o paroco. Para mim foi muito importante, porque o meu trabalho aqui como catequista é muito bom com as crianças também. Então, eu me sinto muito feliz. A festividade da paróquia, em honra à Sagrada Família, acontece em dezembro, e a organização do evento já está mobilizando encontros. A gente já se encontrou uma vez, mas o tema ainda foi escolhido ainda, mesmo que o tema também vai ser baseado no Congresso Eucarístico, e não se fez em relação a isso. Agora, com relação aos encontros, a gente já fez os encontros, para a questão da celebração nessa época, mas ficou decidido que não vamos ter tantas coisas. Isso é uma celebração litúrgica mesmo e pronto. A comunidade Shalom promove um encontro diferente em Belém. É o Acampis que acontece no final do mês de julho. O Tássio Leiva está aqui com a gente para dar todos os detalhes desse encontro. O Tássio é pela segunda vez que acontece nesse formato de Acampis aqui em Belém. Ele já é muito tradicional, a gente sabe em Fortaleza, onde tem as sedes da comunidade Shalom. Mas fala para a gente como vai ser aqui em Belém. Pois então, aqui em Belém já é a segunda vez que vai acontecer o Acampamento de Jovem Shalom, mais conhecido como Acampis, que já acontece no Brasil todo e começou em Fortaleza. E aqui em Belém deu tão certo em janeiro a primeira edição, que nós estamos fazendo também agora o Acampis 2.0. Então, esse acampamento com esse formato de lazer, de encanas, diversão, mas também favorecendo aos jovens uma experiência com Deus profunda, uma experiência com Deus forte, né? Através do Seminário de Vida no Espírito Santo, que também é uma novidade que nós temos. Nós favorecemos a uma experiência do Seminário de Vida no Espírito Santo dentro do acampamento e também ligando a questão da diversão, do lazer, que todo jovem gosta muito, não é verdade? Agora, quem pode participar? Qual que é jovem? Existe o limite de idade? Olha só, o Acampis é feito para os jovens de 13 a 33 anos de idade, então todos os jovens podem participar, né? É só se inscrever e ir lá ver como é o Acampis, que é muito bom. Para a gente entender um pouquinho, vai funcionar de que dia a que dia e como é essa programação? Então, o Acampis vai acontecer de 22 a 26 de julho, lá no sítio Tagaste, em Marituba, aqui na região de Belém, e nós vamos começar no dia 22, sendo que a gente já sai do xalom com o ônibus, naquela animação, né? E chegando no acampamento, nós já começamos a noite sempre com a programação de acolhimento dos jovens, passando as instruções, e no outro dia, nossas manhãs, elas são marcadas por lazer e oração. Nós temos um momento de adoração muito forte, adoração Santíssimo Sacramento, oração pelos jovens, louvor, animação, e depois eles vão para o momento de lazer, com esportes radicais, com brincadeiras, nós fazemos famílias, né? Os jovens se dividem por famílias, e eles vão viver na fraternidade também. Nossas tardes, elas são marcadas pelos seminários de vida no Espírito Santo, onde os jovens têm essa experiência com o batismo, a efusão do Espírito Santo, lidando também essa experiência profunda com Deus, e as nossas noites, elas acontecem com shows, luau, momentos também de diversão, de fraternidade. Os jovens também podem ser acompanhados, recebem oração, vivem a fraternidade, tudo isso no Acampes. Agora, já pode se inscrever quem ficou interessado? As inscrições são somente na hora? Onde? Não, você já pode se inscrever, ou inscrever o seu filho, ou o jovem que você conheça, na fanpage do Facebook, você pode nos procurar, pode nos ligar também para o telefone 982 85 2578, que é o telefone da Juliana, coordenadora do Projeto de Juventude para Jesus, da missão aqui de Belém, e você já pode se inscrever. Então, desde já, as inscrições já podem ser feitas até o dia do acampamento. Então, não perca tempo e faça sua inscrição, o Acampes acontece para você. Vamos aproveitar para repetir, então, o telefone para quem ficou interessado, DDD 91, o número é 1? Exatamente, 982 85 2578. Você fala com a Juliana, este telefone também é o WhatsApp, então você pode mandar mensagem, e também nos procurar na fanpage Juventude Shalom Belém. E também, quem quiser, pode ir direto na casa da comunidade. Exatamente, nós ficamos na rua 3 de Maio, na Avenida 3 de Maio, em cruzamento com a Gentil Bittencourt, ali no bairro São Braz, bem fácil de encontrar, você também pode nos procurar lá, nós temos um stand montado na comunidade para fazer a sua inscrição. Tá certo, eu agradeço a sua presença aqui, viu, tá? Foi um ótimo encontro para vocês, fica o convite a todos que queiram participar, então é só procurar direto a comunidade Shalom. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural, e a gente volta já.